Olá, eu sou o professor Alberto Barella, reitor da Universidade de Rio Verde. Quero abraçar a cada um de vocês, cada um dos nossos calouros, cada um dos nossos veteranos. Quero dar as boas-vindas e dizer que estamos de braços abertos, de coração quente, esperando cada um de vocês. Também quero informar que nós temos disponível em nosso site o Manual da Acadêmica, onde estão todas as informações que você precisa saber para que tenha uma estada na nossa universidade muito tranquila. Aproveite cada dia seu dentro da nossa universidade, nossa universidade que é considerada a única universidade do Brasil com o campo saudável. Fica o meu abraço e sejam muito bem-vindos.